Com essa transmissão ao vivo da Rádio Evangélica, vamos iniciar os nossos trabalhos na Rádio Evangélica, retransmitindo pela Rádio América e pela Rádio FM Ocidental, uma belíssima transmissão aí pela Ocidental também, América e Rádio Jovem News também, belíssimas transmissões por essas rádios ao vivo, o programa evangélico, vamos fazer oração da meia-noite, vamos orar agora meia-noite, já que é muito importante a gente orar na meia-noite e no meio-dia, já estamos com a pastora Lia também aí no ar, que vai nos falar daqui a pouquinho, já estamos ao vivo e vamos fazer a nossa oração, estamos só esperando aqui a evangélica para entrar no ar totalmente, vamos aguardando, já vamos entrar no ar agora, vamos aguardando já, só um pouquinho só, um minutinho só, que já vamos entrar no ar, um minutinho, estamos sincronizando, pronto, já estamos na evangélica no ar, a Rádio Evangélica vai dando meia-noite aí, nós estamos aqui nessa noite de domingo para fazer essa oração belíssima e fazer essa entrevista com o pastor Zelinho de Moçambique e o pastor, o apóstolo Marcelo Evangelista, que está na Alemanha, esteve na Bélgica, está fazendo uma campanha aí na Europa, pastora Lia Maria Conceição, faça a oração aí, já é oração de meia-noite, já chegando meia-noite, são 23 horas e 50 minutos, quer botar logo o pastor Zelinho no ar, pastor Zelinho que nos ouve, diretamente de nossa mente. E aí, pastor, como é a senhora, tudo em paz? Tudo em paz, graças e paz, ouvintes da rádio evangélica, ponto minha rádio FM, que Deus abençoe grandiosamente a cada ouvinte deste momento que esteja nos ouvindo, que o Senhor não entre neste momento, cuidando de paz, prosperidade, amor, é de repender tudo que não agrada e abençoar cada ouvinte dessa rádio. Ok, pastora, estamos no ar, vamos entrar agora com o nosso pastor Zelinho, Zelinho que já nos ouve, Moçambique, está boa aí a internet, Moçambique, o nosso pastor Zelinho, o pastor Zelinho vai falar, pastor, boa noite, pode falar, fique à vontade, já entre direto no ar, porque a frequência é meio complicada. Pastor Zelinho. Graças e paz a todos, amados irmãos, que nos acompanham neste exato momento, eu quero saudar a você com a bendita paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua atenção, que o irmão que estará nos acompanhando desde já, através desta rádio, que tem anunciado realmente o evangelho da salvação. Aqui vos fala o pastor Zelinho, da África e Moçambique. Eu tenho uma palavra para você, se tem alguém que está fora, chama ele. Deus tem uma palavra para você e para seu amigo, para sua amiga, para sua vizinha, talvez você esteja arrumando a casa e escutando este rádio. Deus tem uma palavra para você e abre a sua Bíblia, o livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia male aos olhos do Senhor. E o Senhor nos entregou nas mãos dos filhos de Deus, por quarenta anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoã. E a sua mulher era Estirel, e não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, que disse, e este agora é Estirel, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que beba vinho ou bebida forte, nem como a coisa imunda. Porque és que tu conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será Nazareu, de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, amados irmãos, eu quero, em poucas palavras, transmitir para vocês, que estão me acompanhando, através desta rádio, este livro de Juízes, nós encontramos, a Bíblia dizendo o quê? A servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de sanção. Eu não quero falar aqui a referência sobre a escravidão dos israelitas, nem tampouco quero fazer a aplicação em relação ao nascimento de sanção. Mas eu quero realmente fazer uma pequena interpretação, através deste texto, a este casal, Manoã e a sua esposa. E a coisa interessante, a Bíblia Sagrada não revela qual é o nome desta mulher, mas somente a Bíblia mostra o diagnóstico desta mulher sendo realmente uma dona de casa e sendo uma mulher trabalhadora. E ao mesmo tempo, esta mulher receberá uma visita da parte de Deus. A Bíblia diz que ela estava no campo, trabalhando, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. E quando o anjo do Senhor apareceu, o anjo não perguntou se ela era uma mulher que tivesse filho em casa, mas o anjo do Senhor veio afirmar, dizendo assim, tu és estrela, nunca concebeste, mas porém conceberás e terás um filho. E o anjo faz o apelo para ela, guarda-te, que não bebas vinho nem bebida forte e não come coisa imunda, porque tu conceberás. Talvez o irmão receberá uma promessa da parte de Deus, porque reconhecendo que realmente todos aqueles que adoram a Deus, eles recebem uma promessa da parte de Deus. Tem tantas promessas na Bíblia e existem também realmente mensageiros que pregam a mensagem da salvação e trazendo em nossos corações uma promessa da parte de Deus. Mas somente esta promessa pode se cumprir em nossa vida se nós andarmos de acordo com a palavra do Senhor. E se assim nós fizerem, eu acredito que a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E falando sobre este termo deste casal, queridos amados irmãos, Manoã e a sua mulher, eles não tinham filho. Hoje nós vivemos um mundo em que o casal se destrói por causa de não ter um filho no ser da família ou dentro da casa. Nós vivemos um tempo em que as mulheres choram, gemem na presença do Senhor. Muitas recebem empurada por não ter filho dentro da casa. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. É uma bênção sim ter uma criança dentro da casa. Mas esta criança, ela pode aparecer como o presente do Senhor nos seus braços. e é importante sabermos disso, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E a fidelidade deste casal é o ponto referencial que me levou a transmitir esta palavra. E no tocando a isto, eu vejo que o anjo do Senhor faz uma visita a este lar. Deus sabia que eles não tinham filho. Deus não fez esta visita porque Israel estava sob o jogo dos filhos teus. Mas Deus visitou esta família, este lar, porque eles eram realmente fieles um ao outro. Primeiro ponto que eu digo. No versículo de número 6, a Bíblia diz que esta mulher cureu e apressando-se foi ao seu marido. E ele trouxe a notícia. E este homem veio a mim e me disse que eu vou conceber. Manoá não duvidou da sua esposa. Ela acreditou nas palavras da sua esposa. Ela não duvidou da sua esposa. Creu na palavra da sua esposa. Ela tinha, ou ele tinha, confiança nas palavras da sua esposa. E Manoá sabia que a minha esposa é crente. Tudo o que ela fala é coisa verdadeira. Então, queridos, amados irmãos, Manoá, ele queria uma confirmação da parte de Deus. Ele não buscou auxílio, realmente, aos seus colegas do serviço. Não buscou auxílio nos homens. Porque a Bíblia diz que Manoá foi apresentar-se ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 8. Então, Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós, para nós outra vez, nos ensinar o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá tinha mais uma confissão de que a visita que a esposa recebera era uma visita divina. E ele não duvidou da sua esposa. Então, querido irmão, Deus te abençoe com esta palavra. Você que é casado, procure interagir e ter confiança na sua esposa. Você que é casada, procure interagir e ter confiança no seu parceiro. E você terá um casamento abençoado. E se você, meu irmão, não acredita em sua esposa, ore para o da vida da sua esposa. Que Deus venha transformar e ela seja aquela mulher que você queira que ela seja para você e ser um presente dentro da sua casa. Deus te abençoe com esta palavra em Cristo Jesus. Belíssimas a pregação do pastor Zé Linho que nos falou, graças a Deus, a frequência estava boa. E olha aí, pastora. Pastora, nos ouve? Exatamente meia-noite. Glória a Deus. Aleluia, viu? Glória a Deus. Exatamente meia-noite. Vamos fazer oração da meia-noite aí. Exatamente. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer oração da meia-noite, pastora? Bora? Muito obrigada, pastor Zé Linho, pela sua participação da rádio agora, neste momento. Que Jesus te abençoe também grandiosamente cada parte da sua vida. Vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, querido Pai amado, neste momento, Pai, de meia-noite, Senhor, vai quebrando, Pai, tudo que não te agrada nas nossas vidas, Senhor. Vai invadindo cada casa neste momento, Senhor. Vai fazendo varretura, ó Pai. Vai fazendo mudança, vai fazendo a diferença, Senhor. Vai repreendendo o devorador, o portador e o migrador, o destruidor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vai tirando toda a doença, toda a enfermidade, todo o pensamento maligno, todo o pensamento negativo, ó Deus. vai repreendendo toda a depressão, neste momento, Senhor. Vai repreendendo tudo que não te agrada, ó Deus. Vai fazendo a mudança na vida de cada pessoa neste momento, ó Deus. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és misericordioso, Pai. Não sou nada sem Ti, ó Deus. Pai, hoje é o primeiro dia da semana, Senhor. Que Deus nos dá uma semana vitória da Tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada ouvinte neste momento que esteja nos ouvindo, Senhor. Vai fazendo a diferença, Pai, para que ele saiba que o Senhor é Deus. O Senhor é aquele Deus de já, o Senhor é o Deus da mudança, é o Deus do impossível, Pai. Para Ti não é impossível, Pai. Então, eu fiz as Tuas mãos, Senhor, e abençoa grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, pastora. Belíssima oração, belíssima pregação do pastor Zelinho aí, Moçambique. Está nos ouvindo em massa aí, Moçambique, mesmo com toda dificuldade. Que felicidade para a gente, viu? A gente ter aí... Glória a Deus. Glória a Deus, o povo de Moçambique, o povo de Angola, Cabo Verde e muitos outros da África aí que estão nos ouvindo aí. Eu recebi até da África do Sul um pastor, ele falava em francês. E aí, eu tentei falar um pouco em espanhol, em inglês com ele, mas ele não conseguiu. Eu peço que ele retorne, porque a gente precisa de um tradutor, mas a gente quer muito aí a igreja dele, que falou comigo em francês. Já está aqui no meu zap, está tentando traduzir. Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz com essa audiência da rádio. Agora nós estamos aqui, já o pastor está... Nos ouve, já o pastor está na Alemanha. Não sei nem que horário é na Alemanha, parece que é de madrugada na Alemanha. A diferença parece que são seis horas. Já está amanhecendo na Alemanha e o pastor, o apóstolo Marcelo Evangelista, que está visitando a Europa, já está na Alemanha, esteve na Bélgica, está na Alemanha, acredito que vai para a Irlanda do Norte. vai falar conosco rapidamente, porque o sinal também está bom lá, mas ele já está de manhã cedo, parece que ele vai descansar um pouco, vai dar uma palavrinha, vai descansar. Marcelo Evangelista, que está na Alemanha, vai dar uma palavrinha conosco. Olá, amigos. Aqui é o apóstolo Marcelo Evangelista, direto de Dortmund, na Alemanha, fazendo missões, aproveitando para fazer alguns documentários sobre a história da igreja, também na Alemanha. Este templo que você está vendo aqui é um templo luterano, que já existe desde 1369, 19, desculpe, e passou a ser uma instituição reconhecida como igreja luterana a partir de 1750. É interessante dizer para vocês que hoje, aqui na Alemanha, o governo alemão reconhece essa instituição tombada, como tantos outros templos luteranos, protegido pelo Estado. Assim como é no Brasil, as igrejas católicas também, como são protegidas entre o Estado, protegida e reformada, são as igrejas evangélicas luteranas. Outro detalhe importante é que aqui na Alemanha, o dízimo de toda pessoa que confessa a fé evangélica já é descontado na folha de pagamento e enviado para a igreja luterana. Quem é católica é católica. E a católica também. Quem é católico é enviado para a igreja católica e quem é evangélica, a igreja evangélica, para a igreja evangélica. É interessante falar que isso aqui é lei no Estado. Ou seja, aqui não adianta pregar contra o dízimo, porque aqui o dízimo é real. Aí, pastor, Marcelo Evangelista deixou a mensagem dele aí. Muito obrigado, pastor, pela sua mensagem. E a Alemanha está nos ouvindo. Agora amanhecendo aí na Alemanha, parece que nós estamos, todo mundo está ouvindo a gente. Muito obrigado aí por essa audiência maravilhosa. Jesus Cristo vai abençoar todos vocês. Eu quero que tenhamos uma semana abençoada de bem, de sorte, de saúde, de prosperidade. A todos que estão nos ouvindo, a todos os pastores. Estamos fazendo uma união de pastores no mundo. E aí, um grande abraço também ao nosso pastor Rogério, que está na Flórida, nos Estados Unidos. O nosso pastor Elias, que está em Porto, em Portugal. Enfim, que maravilha. São Paulo está nos ouvindo. O nosso pastor Josué, que também nos ouve. o nosso pastor Pascual, o nosso pastor Roberto, do Rio de Janeiro, o nosso pastor Monteiro, que ontem nos falou também de Angola. O nosso pastor César, também falou de Angola. Que maravilha, né? Estamos aí muito felizes. O nosso pastor Edilson, do Rio de Janeiro, fez a belíssima entrevista. Vamos continuar com a rodada de entrevistas, pregações e adorações. O pastor Eduardo Macedo, balneário de Camboriú, perdão, balneário de Camboriú, em Santa Catarina, essa belíssima cidade. Então, a rádio chega aos quatro cantos do mundo, uma rádio evangélica, só para assuntos evangélicos. Glória a Deus, aleluia, que Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus que tem um poder maior do que tudo, possa abençoar cada um. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, que estamos orando por ele também, essa viagem que ele está fazendo, já vai fazer quase 15 dias. Então, que Jesus proteja ele, os anjos do Senhor acompanham ele a cada passo dele, a cada lugar que ele chegar, que Deus coloque pessoas para acolher ele e abençoe ele grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Marcelo Evangelista. Deus que abençoe ele grandiosamente. Muito obrigado, vocês todos, por essa rádio maravilhosa. Vamos continuar aí o nosso trabalho. Já temos muito, muito vídeo, muita oração, muita pregação pela rádio. Vamos continuar com a abrangência maior. Temos o programa toda quinta-feira, ao vivo, 17 horas, toda quinta-feira. Programa Orações e Adorações. E todo sábado, 14h30, com o pastor Eduardo Macedo, que é o programa Pedras Vivas, do Ministério Pedras Vivas e Balneário de Camboriú, Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Essa belíssima cidade que eu tive lá é linda, maravilhosa. Pastora Lia, pastora Maria da Conceição, suas considerações. Estamos chegando ao nosso final do programa. e, graças a Deus, é uma bênção o programa. Pastora. Eu quero dizer que, hoje é o primeiro dia da semana, que o Senhor Jesus nos conceda uma semana abençoada, vitoriosa. glória a todos os ouvintes que estejam nos escutando agora, neste momento, que o Senhor vá na sua casa, faz a barredura, tem tudo o que não agrada ao Senhor e abençoe grandiosamente. glória a Deus, vamos orar, vamos interceder, vamos confiar, vamos entregar todos os problemas na mão do Senhor e deixar que o Senhor é aquele que resolve tudo. É o Deus de já, é o Deus do impossível, é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados, é o juiz do juiz. então vamos entregar o problema na mão do Senhor e deixar que o Senhor resolve tudo. Então que tenhamos uma semana abençoada, vitoriosa, a todos os ouvintes, a todos vocês que estejam nos escutando, que Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus Cristo abençoe, que possamos ter uma semana maravilhosa, abençoada. Pastora, muito obrigado, que Deus abençoe a Senhora também, possamos estar juntos aqui. Muito obrigado sempre para esse programa cada vez mais se engrandecido, toda a honra e toda a glória dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Ligue para a nossa rádio, 55719 99103-0089-55719-9103-0089-55719-9103-0089, e ajude a gente a manter o programa. Seja nosso mantenedor, ofereça uma oferta, nós estamos aqui para lhe servir. E temos o curso de Teologia e Psicanálise, já está na terceira aula, assista o curso, participe conosco só paga uma taxa ao final quando for o diploma emitido por uma faculdade reconhecida pelo MEC, curso de extensão então participe 5571-99103-0089 e o nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar, assista a nossa rádio www.evangelica.minharadio.fm www.evangelica.minharadio.fm assista, fique conosco 5571-99103-0089 em nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado por sua audiência até o próximo programa, se Deus quiser